Onde no Brasil Maravilhosa Especial de verdade Linda mulher Toda cheirosa Pobô, meu anjo, minha celebridade Vou te amar na cama no chuveiro Tirar seu bebidol depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois Na cama no chuveiro Adoro ser seu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Maluco tô apaixonado Meu amor Ninguém ama você mais do que eu duvido Quer Quer casar comigo Vou te amar na cama no chuveiro Tirar seu bebidol depois Beijar seu corpo inteiro A noite só nós dois A noite só nós dois Maluco tô apaixonado Meu amor Oh Ninguém ama você mais do que eu duvido Quer 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 casar comigo Casar comigo Casar comigo Casar comigo É É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala e tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora Eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Monte do Brasil É Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala e tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh 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 ô Onde do Brasil Bondi do Brasil Quantas vezes você me ligou Chorando me pedindo pra voltar Mas eu subestimei o seu amor Mandei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu estou sentindo saudade De quando você vinha atrás E agora que você já me esqueceu O jogo se reverteu Se hoje estou sofrendo o culpado de tudo sou eu Volta pra mim, sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim, sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver E agora que você não liga mais Eu estou sentindo saudade De quando você vinha atrás E agora que você já me esqueceu O jogo se reverteu Se hoje estou sofrendo o culpado de tudo sou eu Volta pra mim, sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Sem você não sei viver Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Não tô ligando Nem me importando Com quem você fala Ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Sem você aqui Bonde do Brasil Bonde do Brasil E o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Bonde do Brasil A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Minha vida parou Minha vida parou Viga dela andou E aí que eu vou perdendo Seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Bom dia do Brasil Você sabe que eu nunca fui de mim desculpar Sou orgulhoso mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Comprar a sentença que você declarar Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra sume, só sume Teu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra sume, só sume Teu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Do jeito que sempre quis Bom dia do Brasil Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Assuma a culpa e se eu errar Cumpra a sentença que você declarar Chame o juiz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra sume, só sume Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca A palavra sume, só sume Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz Chame o juiz, eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra some, só some Meu nome com seu nome, eu prometo te fazer feliz do jeito que sempre quis Onde do Brasil Tudo tão mal explicado, o tempo nem tá fechado E olha você com o cabelo molhado Qual será a sua desculpa dessa vez? Qual será? Você finge que me engana E eu Finjo que acredito Me muda a cara Se atrapalha Nas suas falas Não me toca Para no meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu toco nojo de você No meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu toco nojo de você Eu tenho nojo de você Volte no Brasil Tudo tão mal explicado, o tempo nem tá fechado E olha você com o cabelo molhado Qual será a sua desculpa dessa vez? Qual será? Você finge que me engana E eu Finjo que acredito Me muda a cara Se atrapalha Nas suas falas Não me toca Para no meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu toco nojo de você No meu corpo, você não toca mais Na minha boca, você não beija mais Eu tenho nojo de você Eu toco nojo de você Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo de você Eu toco nojo de você Eu tenho nojo de você Bondi do Brasil É fácil pra você dizer a Deus assim Sem pensar Tem um pouco em mim Cadê aquele amor que você Me jurou que era pra sempre E não tinha fim Hoje eu vi que eu fui pra você Só mais uma loucura Paixão de momento Que com o tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Volte pro Brasil É fácil pra você dizer a Deus assim Sem pensar Sem pensar Tem um pouco em mim Cadê aquele amor que você Me jurou que era pra sempre E não tinha fim Hoje eu vi que eu fui pra você Só mais uma loucura Paixão de momento Que com o tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amando e o outro nem aí Segue o seu caminho, pode ir Monte do Brasil Você veio aqui pra terminar de vez Por que que tá com esse perfume Usando a roupa que eu te dei A meio tarde são 15 pras três O táxi te deixou na porta e já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que sou cardápio de variedades Cê pede o mesmo de sempre E mata a sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Cotovelo vai doer A meio tarde são 15 pras três O táxi te deixou na porta e já foi embora O que cê quer eu sei Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Achar que sou cardápio de variedades Cê pede o mesmo de sempre E mata a sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender Cotovelo vai doer É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show Bom dia do Brasil Coloquei vidro fumer Antaptei um bar O meu classique elas vão amar Agora eu quero ver Se alguém vai comentar Se algum invejoso vai de mim falar Quando eu passar vai ficar só o vulto Como é bom fazer amor no classique escuro Não troco o meu classique por nada no mundo É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show Bom dia do Brasil Quando eu passar vai ficar só o vulto Como é bom fazer amor no classique escuro Não troco o meu classique por nada no mundo É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show É no classique que a gente faz amor É no classique fumer que a gente ama É no classique com elas que eu vou Não tem pra ninguém, o meu classique é show Ponte do Brasil Eu que nem bebia e nem fumava Tô me acabando na cachaça Todo par que eu paro tá rolando o CD do Ponte Ponte do Brasil Ela me deixou nessa sofrência Todo dia eu vivo bebendo Desde quando ouvi você dizer que está tudo acabado E eu chorei demais, eu te perdi E essa dor no peito que não passa A minha vida agora é viver Ficando pra você de madrugada Se você não voltar Eu não sei o que fazer O CD do Ponte Ponte do Brasil Ela me deixou nessa sofrência Todo dia eu vivo bebendo Desde quando ouvi você dizer que está tudo acabado E eu chorei demais, eu te perdi E essa dor no peito que não passa A minha vida agora é viver Ligando pra você de madrugada Se você não voltar Se você não voltar Eu não sei o que fazer Na minha vida E agora Volte ao Brasil Calma, relaxa, respira Calma, relaxa, respira Vai contar até três O que tá passando Também já passei Também já sofri Mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage Para de se lamentar Sozinha nesse quarto Só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na TV Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Bom dia no Brasil Calma, relaxa, respira Vai contar até três O que tá passando Também já passei Também já sofri Mas eu já superei Fica nesse desespero Não vai ajudar Reage Para de se lamentar Sozinha nesse quarto Só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na TV Se afundou na TV Porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada, sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Monte do Brasil Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limites Não toma jeito nem se vira no avesso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo ela tem prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar um trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira suco onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bode e tal Ela te sai a caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de fiada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é piriguete de carteira assinada Você não vale nada Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limites Não toma jeito nem se vira no aviso Hoje a noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo ela tem prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar um trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira tudo onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e caos Ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte da enganação Fala que é santa, que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma, colega, que não é primeiro de abril Beijado na boca, fala que ficou apaixonada Você não vale nada Só sabe ele que virou motivo de piada Você não vale nada Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte com as erradas Você não vale nada Essa mina é piriguete de carteira assinada Você não vale nada 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 Bom dia no Brasil Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem uma explicação Que é quase metade de um coração Um apaixonado O que sobra eu tento é triúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz amalar Numa briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalar Desculpe toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalar Numa briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalar Desculpe toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalar Ponte do Brasil Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo, e a raiva tem uma explicação Que é quase metade de um coração apaixonado O que sobra eu tenho seu ciúme, e o resto é amor que você não assume Já que é assim, pego minhas roupas, vou juntando os trafos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz amalar Numa briguinha de nada, era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalar Desculpe toda a nossa raiva e mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalar Numa briguinha de nada, era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalar Desculpe toda a nossa raiva e mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalar Numa briguinha de nada, era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalar Desculpe toda a nossa raiva e mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalar Bondi do Brasil Vem pra cá dançar Na minha frente É bola que a gente se entende Vem, que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje te levo pra casa Antes do sol nascer E bem malandramente Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Tá com uma bagunçada E convir o Malbec Você não me nega nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa Gente mete a pressão Ela fica louca Louquinha, perde a noção Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa Gente mete a pressão Ela fica louca Louquinha, perde a noção Vem pra cá dançar na minha frente Rebola que a gente se entende Vem que a noite é nossa E até a lua tá querendo minha boca na sua Hoje levo pra cá na porta antes do sol nascer E bem malandramente eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada E com vinho mal beca você não me nega nada Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, que deimente a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a noção Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, que deimente a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a noção Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, que deimente a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a noção Hoje a festa lá em casa, só eu e você Taca, taca, só pra ver você mexer Hoje a festa lá em casa, DJ mente a pressão Ela fica louca, louquinha, perde a noção